Essa é a tropa do tubarão Vem com a tropa do tubarão 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 A tropa vai te pegar A tropa vai te pegar Quem mandou juntar o tubarão e o TK Quem mandou juntar o tubarão e o TK Vou te botar, vou te botar, vou te botar Vou te botar, vou te botar, vou te botar Tu brabo tem nome Pega Essa é a tropa do tubar Vem a tropa do tubarão Se inscreva no canal. Ha 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 ha, a tropa vai te pegar. Quem mandou juntar o Tubarão e o TK? Quem mandou juntar o Tubarão e o TK? Vou te bota, vou te bota, vou te botar, 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 vou te botar... Tu brabo tem nome, TK! LX do Beat 2.0 Sucesso! Hoje ela tá inspirada, louca pra balada Chamou as amigas e hoje é refoada Tá pra onda toda, vem jogando a bunda Vai ter sinto lento no talento Vai clarear O baile ela se arruma e joga E varabum da ringoa Tá pra onda toda, vem jogando a bunda Vai clarear O baile ela se arruma e joga E varabum da ringoa Tá pra onda toda, vem jogando a bunda Vai clarear Tá pra onda toda, vem jogando a bunda Vai clarear O baile ela se arruma e joga E varabum da ringoa Tá pra onda toda, vem jogando a bunda Sem parar Depois das cinco anos, vem joga E varabum da ringoa Hoje ela tá inspirada, louca pra balada Chamou as amigas e hoje é refoada Tá pra onda toda, vem jogando a bunda Vai ter sinto lento no talento Vai clarear Eu taihin O baile ela se arruma e joga E varabum da ringoa O rei dos paredões da PLX LX do beat 2.0 Você está muito longe de casa, aqui é o Brasil Mistura envolvente, entra na mente, viaja na vibe Sente a batida ao som do solinho, faz o movimento Reviva a cadeira, se joga no clima No pote tu vai, de lá de tu vem Macetando gostosinho, com essa cara de neném No pote tu vai, de lá de tu vem Macetando gostosinho, com essa cara de neném É o médio no talo, grave balançando, fazendo as poupas chacoalhar Redo em brigadeira, na mala é mole, essa garota com doce quer dançar Embrazada de dinho, olhando pra mim, universo inteiro estrela Em outra dimensão, jogo rapidão, descendo, subindo, sem parar No pote tu vai, de lá de tu vem Macetando gostosinho, com essa cara de neném No pote tu vai, de lá de tu vem Macetando gostosinho, com essa cara de neném No pote tu vai, de lá de tu vem Macetando gostosinho, com essa cara de neném É o Lenhador e o Nego Tchá O Teu dos Paredões Toma, Toma, Toma DJ Shelljo Lubin, anota a porta que esse é it É o médio no talo, escravo e balançando Fazendo as poupas chacoalhar Vem bregadeira na mala, é moleça Garota com doce e quer dançar Embraçada de gin, olhando pra mim Universo, quinta estrela Em outra dimensão, jogo o rabetão Descendo e subindo sem parar No ponte tu vai, de ladinho tu vem Macetando gostosinho com essa cara de neném No ponte tu vai, de ladinho tu vem Macetando gostosinho com essa cara de neném No ponte tu vai, de ladinho tu vem Macetando gostosinho com essa cara de neném Se joga na vibe, se joga no treino O nome do assunto é o leador, tá ligado? E o Nego Tchá Fatality Novinha, tu quer me dar Mas isso eu já sei que tem lança pra vaforar Vou arrepender, se ficar de casa da mulher vou falar pra tu Novinha tu quer me dar, mas isso eu já sei Tem louça pra bafurar, arrepiei Se ficar de causa da bolha, vou falar pra tu Amor tá combate, combate no mundo Amor tá combate, combate como o mundo Amor tá combate, combate no mundo Amor tá combate, combate como o mundo É isso, esse é do mano tá gaciano Atualizei, chuchou Novinha tu quer me dar, mas isso eu já sei Tem lança pra bafurar, arrepiei Se ficar de causa da bolha, vou falar pra tu Amor tá combate, combate como o mundo Amor tá combate, combate no mundo Amor tá combate, combate no mundo Amor tá combate, combate no mundo Novinha tu querida, mas isso eu já sei Tenho louço só pra furar, arrepiei Se ficar de causa da mulher vou falar pra tu Amor tá o combate, combate no mundo Amor tá o combate, combate como um mundo Amor tá o combate, combate no mundo Amor tá o combate, combate como um mundo Ai, chuca Hoje é sem massagem, vai ser vibe louca Brota no barraco e tira a roupa Manda um do forte, pus mano do cor Senta aqui no cano da minha glock Eu subo no poque poque, desço no poque poque Sento uma acertando nossa glock Eu subo no poque poque, desço no poque poque Sento uma acertando nossa glock Vai no poque poque poque, poque poque Senta aqui no cano da minha glock E vai no poque poque poque, poque 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 Senta aqui no cano da minha glock E boyzinho, o rei da brega-teia Pra bater no paredão Hoje é sem massagem, vai ser vibe louca Brota no barraco e tira a roupa Manda um do forte, pros mano do coi Senta aqui no cano da minha glock Eu subo no poque-poque, desço no poque-poque Sendo uma acertando nossa glock Eu subo no poque-poque, desço no poque-poque Sendo uma acertando nossa glock E vai no poque-poque-poque, poque-poque-poque Senta aqui no cano da minha glock Que vai no poque, 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 poque Senta aqui no cano da minha glote E boyzinho, o rei da mega tria Pra bater no paredão Eita porra Será que eu tô vendo visagem? Ou é essa música mesmo? 1, 2, 0, 2, 2, 0, lá vem de mim Não me quer depois, diz que tá fácil E eu vou lá do galo, não, diga-te, só espera, não deixa Eu te pedi uma mamada e tu aceita Mulher realizou tudo o que me pedi hoje Representa na sentada que eu tô com o iPhone 14 Mulher realizou tudo o que me pedi hoje Representa na sentada que eu dou o iPhone 14 Eu tô com o iPhone 14 Tô fortinho, ela diz que não Seu cabelo puxa o fortinho Na tua checa bota o fortão Olha aqui, Ziphone fortinho Eu tô fortinho, ela diz que não Seu cabelo puxa o fortinho Mas na sua checa bota o fortão Ziphone fortinho Tô fortinho, ela diz que não Seu cabelo puxa o fortinho E na tua checa bota o fortão Mas esse é o gato preto, caralho, só lança grava 2-0-2-2, ela vem de mim Não me quer depois, diz que tá fácil E eu vou lá do galo, não, diga-te, só espera, não deixa Eu te pedi uma mamada e tu aceita Mulher realizou tudo o que me pedi hoje Representa na sentada que eu dou o iPhone 14 Mulher realizou tudo o que me pedi hoje Representa na sentada que eu dou o iPhone 14 Olha aqui, Ziphone fortinho Eu tô fortinho, ela diz que não Seu cabelo puxa o fortinho Mas na sua checa bota o fortão Olha aqui, Ziphone fortinho Tô fortinho, ela diz que não Seu cabelo puxa o fortinho E na tua checa bota o fortão Eita, pega eu tocar com o cheiro e cuspo aqui Oh, mas esse é o gato preto, caralho, só lança grava MC Tateiro, e o gato preto Papapapapapa, papapapa, papapapapa, v malezão É tá rachada Voa raê, de zalê, hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer Toma Boca Botadinha na pepeca Toma, bota, botadinha na pepeca Toma, 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 toma É pra bater no paredão Estou, estou Fala, é, diz, é, hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer Tu bater, faz assim, belé, 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 belé E hoje é pra fazer, fa, 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 fazer Então, toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, bota, botadinha na pepeca Toma, 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 toma É pra bater no paredão LX do Beat 2.0 Esse plof, plof, me deixa maluca Puxar meu cabelo, me chama de puta Plof, plof, plofgum Me deixa maluca, puxar meu cabelo, me chama de puta Me come no cão, me come na rua Vai cair em cima de mim, ebalando gostosinho Sua cara de safada gostosa olha pra mim E vou botando com força escutar o barulho Esse plof plof me deixa maluca, puxar meu cabelo, mexer O rei dos paredores Me deixa maluca, puxar meu cabelo, mexer O rei dos paredores Me come no carro, me come na rua Me deixa maluca, puxar meu cabelo, mexer O rei dos paredores Vai cair em cima de mim, rebolando gostosinho Sua cara de safada gostosa olha pra mim E vou botando com força escutar o barulho Esse plof plof me deixa maluca, puxar meu cabelo, mexer O rei dos paredores Me deixa maluca, puxar meu cabelo, mexer O rei dos paredores Me deixa maluca, puxar meu cabelo, mexer O rei dos paredores Me come no carro, me come na rua Colosses, colosse pra afetores Me deixa maluca, puxar meu cabelo, mexer O rei dos paredores LX no Beat 2.0 Elas me chamam de amor ou de vida Me trajei, já deixei o crocodilo Descanso embaixo do coqueiro Já passei, no gordão já mandei o disfarção Tá na régua o cabelo, resgatei O tigre abastecido é ração pra buscar o parceiro Percebi que as mandrakas só jogam se tiver motor e dinheiro Joga os tratosão na pista, busca sombra em solo paulista O desejo de várias bandidas e o pesadelo desses coxistas Desenvolta só marcha pra cima, todo toque rei da bruxaria Elas me chamam de amor ou de vida, mas não eram assim nas antigas Resgatei meu cartão black, liguei o Kai Black que até a tendente sorriu Comprava na 25 e hoje na Lacoche eu deixei 25 mil Não preguei até uma merda na roboa, aplicando a com o sobrenome Tio Wim Mas não sou eu que estou no toque não, deixei rumo da epilota por mim Ainda lembro da Hawaii, toda equipada com guidão de moto Corri pra caramba sem perder o foco Hoje o cavalão de Troia é o dog, nem posse, nem posso Hoje roletando em toda minha quebrada, sem inspiração pra toda molecada Geladeira cheia, comida na mesa, aquele você quer saber se minha roupa é de moto falsa Me trajei com o conjunto chave que vem de país estrangeiro Já passei a má fase, refrentei o medo e nunca fui herdeiro Resgatei o cigarro, abateci derração pra buscar o parceiro Percebi que as mandracas só jogam pra quem tem motor ou dinheiro Me trajei, já deixei o crocodilo, descansa embaixo do coqueiro Já passei no gordão, já mandei o dispação, tá na régua o cabelo Resgatei o alto, abateci derração pra buscar o parceiro Percebi que as mandracas só jogam se tiver motor ou dinheiro Me trajei, joga os tratosão na bicha, busca sombra em solo paulista O desejo de várias bandidas e o pesadelo desses coxinhos Desenvolta só marcha pra cima, todo toque rei da bruxaria Elas me chamam de amor ou de vida, mas não eram assim na antiga Chegou o tubarão bebê, o predador dos paredões Eu de boa na festinha, postura de calma Do nada vem uma novinha, gosto de usar de salto alto Nós pega e não se apega, novinha falou pra tu Me diz o que tu quer Só quero te beijar No quadro escurinho, fazer um carinho Sentado em cima de tu, só quero te beijar Chegou o tubarão bebê Só quero te beijar Alô meus parceiros, Jonathan, divulgações Mundo da Farra, Guga, CD, César, atualizações Eu de boa na festinha, postura de calma Do nada vem uma novinha, gosto de usar de salto alto Nós pega e não se apega Novinha falou pra tu Me diz o que tu quer Só quero te beijar No quadro escurinho, fazer um carinho Sentado em cima de tu, só quero te beijar Chegou o tubarão bebê Só quero te beijar Tu, só quero te beijar Só quero te beijar Em nome da produtora 2FB com produções Que explodiu, hein? Suat, suat O brabo tem nome, tem cara Pega, pega DJ Freitas Que magrinho, gostosinho, hein? Pega Ela sabe me deixar louco É linda de Buda Também é linda de rosto Ela viaja no magrinho Que pega e bota gostoso Que pega e bota gostoso Calcinha pro lado Apaga a luz Acende um bolo Você fica louco Porque eu sou linda de rosto Eu não preciso Mostra a bunda Pros cara entortar o pescoço Isso é gostoso Você botando lentinha Acendendo o bolo Faz de novo Vai com raro E volta tudo Sua gostosa da quebrada Paris tenta me comer Mas não arruma nada Porque a bandida agora Deu a se encerrar Você vacila Eu volto Pra barca churrada Sua gostosa da quebrada Paris tenta me comer Mas não arruma nada Porque a bandida agora Deu a se encerrar Você vacila Eu volto pra barca churrada Sua gostosa da quebrada Paris tenta me comer Mas não arruma nada Porque a bandida agora Deu a se encerrar Você vacila Eu volto pra barca churrada Sua tchê Sua tchê O brabo tem nome Tem cara Pega DJ Freitas Que magrinho gostosinho Pega Ela sabe me deixar louco É linda de Buda Também é linda de rosto Ela viaja no magrinho Que pega e bota gostoso Que pega e bota gostoso Calcinha pro lado Apaga a luz Acende um bolo Você fica louco Porque eu sou linda de rosto Eu não preciso Mostrar bunda Pros cara Entortar o pescoço Isso é gostoso Você botando Lentinha Acendendo o bolo Faz de novo Mas com ralho Bota tudo Sua gostosa Da quebrada Paris tenta me comer Mas não arruma nada Porque a bandida Agora deu a se encerrar Você vacila Eu volto pra barca churrada Sua gostosa Da quebrada Paris tenta me comer Mas não arruma nada Porque a bandida Agora deu a se encerrar Você vacila Eu volto pra barca churrada Sua gostosa Da quebrada Paris tenta me comer Mas não arruma nada Porque a bandida Agora deu a se encerrar Você vacila Eu volto pra barca churrada Sua ti Sua ti O brabo tem nome Tem cara Pega Pega DJ Freitas Que magrinho Gostosinho Pega Pega O brabo tem nome Ela gosta de taquinho Ela gosta de taquinho É o que A peraia A peraia Ela gosta Ela gosta de fuder Tá no brilho do Verginho O brabo tem nome, tem carro Isso é Teozinho, bebê O príncipe dela fez marquinha de fita Ela tá preparada, tem uma pimenta na merilha Essa menina é diabo Ela gosta do Tequinho, ela gosta do Teozinho Ela gosta de fuder no brilho do Verginho Ela gosta de fuder no brilho do Verginho Ela gosta de fuder no brilho do Verginho Ela gosta de tequinho, ela gosta de tequinho Ela gosta de fuder Ela gosta de fuder Tá no brilho do Verginho O brabo tem nome, tem cara Isso é teuzinho, bebê O príncipe dela O príncipe dela O príncipe dela